O que é que vai para a Casa de Cultura hoje? Não, o que é que vai dar? Vai vir o grupo lá apresentar, o pessoal diz que é muito bom Ah, então eu vou aqui, ó É fora, a gente está escutando barulho Vai, eu vou, vamos lá Vamos, vai ser bom, hein? Pois vamos, né? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos